A MTV continua a amplificar a tua forma física com desportos alternativos. Desta vez viemos andar de skate. Bernardo, porquê começaste a andar de skate? Eu ando de skate há sensivelmente 10 anos. Comecei pelo surf, só que interessante não havia onda e comecei a andar por pura diversão porque vi alguém andar e disse eu quero experimentar. Experimentei e desde aí nunca mais parei. Há uma grande proximidade entre o físico e o psicológico. Basicamente é preciso muitos anos de skate para se chegar a um nível mais elevado, muita prática, mas parte tudo do psicológico. Se nós conseguimos imaginar algo, conseguimos concretizar e por vezes caímos, mas só vale a pena cair se realmente aprendermos alguma coisa com a queda. É preciso seres muito persistente para conseguir fazer bem? É preciso ser persistente, mas ao mesmo tempo fluido e respeitar o corpo. Temos melhores passos para a prática de skate, assim como este, que é o Parque das Gerações, que é um dos maiores e melhores da Europa. Cada vez temos mais gente a vir a Portugal. Os skate parques são ótimos também. O nosso clima, sem dúvida, é um ponto a nosso favor. Nunca andei de skate. É a primeira vez que me vês aqui. Tenta-me convencer a andar de skate. Eu acho que já estás convencido, visto que a malta toda a partir a loja, uma boa energia. Portanto, parte de ti, ninguém te vai obrigar a andar de skate, mas com certeza que estás com vontade de darem os primeiros passos no skate. Como é que tu me convencias a mim a começar a andar de skate? Acho que não é difícil. Só meter em cima do skate, dar uma voltinha e perceber que é espetacular a sensação de estar em cima de quatro rodas. Feitas as contas, para começares a andar de skate, precisas de um skate composto por tábua, trucks, rodas, rolamentos e lixa, precisas de proteções, como por exemplo capacete e joalheiras, e ainda uns ténis rasos. Tudo isto dá aproximadamente 150 euros. Experimenta a andar de skate. Se eu experimentei e não caí, certamente tu farás melhor figura do que eu. A partir de agora, tudo o que realmente importa é a TV Amplifica.